E agora vamos falar de uma notícia muito triste, né João Vitor? É isso mesmo. Que um bebê de um ano é diagnosticado com febre maculosa em Minas Gerais. A Secretaria de Saúde de Congonhas, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, confirmou o primeiro caso de febre maculosa na cidade. Trata-se de um bebê de um ano. Segundo o município, o registro aconteceu no Distrito de Barra de Santo Antônio. A Prefeitura não informou o estado de saúde do paciente. Abre aspas, a Secretaria Municipal da Saúde de Congonhas está atenta ao caso confirmado de febre maculosa no município e trabalhando para orientar a população sobre os cuidados necessários. Fecha aspas, declarou a Prefeitura em um comunicado. O levantamento mais recente do governo de Minas, divulgado esta semana, mostrava que o estado tinha, até a última segunda-feira, 12 casos da doença. Sendo que quatro casos evoluíram para a morte. Duas na cidade de Conselheiro Lafayette e outras duas em Maiuaçu. Alguns sintomas da doença transmitida pelo Carrapato Estrela são febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão na palma das mãos e na sola dos pés, gangrena em dedos e orelhas, paralisia dos membros que se inicia nas pernas e sobe até os pulmões, causando parada respiratória.